Saudações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Ceno, trazendo mais um vídeo de Forager pra você. E vamos aqui continuar a nossa querida vidinha no game. Continuar a explorar, criar recursos e afins. E tá fazendo circuito aqui, né? Mas é uma lerdeza desgraçada. Não tem um ponto de técnica, né? Eu lembro, mas eu esqueci de usar. Tá bom, vamos lá. Invocação, desbloqueia criador de selos. Vamos ver o que é esse. Espiritualidade. Ah, é isso aqui que eu quero. Forjas espirituais. Eu fiquei me perguntando o que fazia isso, que dava pra criar os orbes. São as forjas espirituais. Criador de selos. Nossa, oito aço reais. É, com o que os selos fazem? Eu nem lembro o que os selos fazem. Eu imagino que tem que ser algo muito foda, né? Porque, nossa... Que absurdo. Ah, cadê a pá? Deixou pensar um pouco. Como é que tá o meu inventário? É relativamente vazio. Tem quatro crânios aqui. Eu acho que o criador de selos dá pra construir o... Os crânios. Ou é na forja espiritual. Eu não sei. Eu sei que em algum momento dá pra construir os crânios. Porque eles não são coisas fáceis que você conseguir. Não é uma parada tipo... Ah, vou ali e vou pegar um pouco de crânio. É. Aqui em cima o que tá foda, né? Tá cheio de cristal. Esses cristais são muito irresistentes. O que é isso? Ah, tinha um... Negócio ali. Tá. Tá spawnando o capeta aqui embaixo, né? Opa. Resetou. Recursos conferem o dobro de itens. Itens são coletados instantaneamente. Ganhei pegaminhos maxi. Se ele é atratado instantaneamente, ganhei o broto de XP. Hum. Isso aqui é interessante. Aqui. Para de atacar isso. Caralho. Aqui é arrombado. Ah, tá exato não, cara. Chato com essa parada. Pô, chato com esse troço de... Ah, tá cansado. Não é que tá cansado. Cansado sou eu de tanto que você falar que tá cansado. Sai. Sai. Ai. Conseguiu ainda bater. Seria bom estar com essa bênção que eu peguei. Esse buff que eu peguei no... Dentro do vazio. Lá no vazio dá pra pegar tudo. Acho que até aço real dá pra pegar no vazio. Eu acho. Não tenho certeza. Bom, aproveitamos e vamos quebrar essas coisas aqui. Tem mais 40 segundos de buff mesmo. Tchau. Tá, agora acabou 17 mariposas da morte É uma quantidade consideravelmente boa Dá pra falar que não é Ok Ok Ainda assim tem que bater muito Pra quebrar Questão de construção eu tô relativamente Avançado, mas em questão de Performance na coleta Tá precário ainda Não sei se seria Certo falar performance na coleta Mas acho que serve também Bom, não vou picar piroto já Preciso de 12.000 XP Muita coisa Como é que tá o dinheiro Quatrocentos Não 1600 Esquivei Tá bom Tá Ok Como tá o inventário Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Tem nove Espaços Dá muito bem pro Inno Dungeon Ai Deixa eu ver aqui uma coisa Adiciona quatro espaços Adiciona quatro espaços no inventário Um cheiro enorme Ah, quatro espaços Estranho Sei que ela vai fazer algo mais além disso Tudo bem É importante ainda assim Mas eu podia jurar que ela vai fazer alguma outra coisa Só não sei o que Fazer aqui uma coisa Agropecuária Tá Não Ainda é construir Industrial Falta só um item Belisco minerador Eletrônico Belisco minerador é uma merda Ó, Belandes é uma merda É só interessante quando tem muitas Tipo, ah Muitas terras Aí até vai Pronto, era isso que eu queria Com a total mesa de costura aqui Pra mandar fazer Linha Ué Parou de fazer o couro? Caraca, que merda que eu fiz Que droga Ah, peixe Não, tem 581 peixe Linguantes de ouro A quantidade tem que tá boa Não tá ruim É, ferro também tá Tá meio precário Mas Tudo bem Como é que tá o ferro em si? 690 Linguantes Isso é um bom, ótimo Ótimo no mundo Não é um bom É um ótimo Aqui Não sei Moedas Moedas Não, moedas não Flecha Ah, eu devia comprar Depois Quando eu subir de nível Pegar a venda Pra eu vender as minhas flechas Eu quero agora Chegar no templo Templo Não, na dungeon Do deserto Vou explorar Aqui Aqui é o puzzle Aqui Aqui é o puzzle Do deserto Será que dá pra cavar Lojaço Que absurdo Bastante minério Aqui Tá Tá com fome Tá com fome não, cara A quantidade de recursos Aumentar é até legal Mas o problema é que Fica ruim de andar no mapa Qual que acabou de aparecer aqui E não tem Não tem como ir pra lá Ponte Constra a ponte Tá Tá Tchau 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 O arco é muito bom Muito bom e muito quebrado também Deixa eu usar aqui a vara de pesca que eu fiz mas não usei né Ah peraí Tá agora caiu na água Tem que ter paciência hein É tipo pesca tem que ter paciência Tá foda-se eu não tenho paciência Esfinge Caraca tirei pra lá não era pra ter tirado Deixa eu ver se acertei os bichinhos Acertei não Estão todos sorridentes porque eu não acertei Tá duro Tem que ver se tivesse por dois E se tivesse por dois da dungeon aí. E concluí ela. Ficar destruindo os itens e ser mais forte do que eu. Tumbo ancestral. Cadê meu bichinho? O bicho não me acompanhou não? Ficou só me olhando e morreu. Ali dentro tem o chefe. Eu acho que aqui eu vou primeiro, antes de qualquer coisa, eu vou pegar a tal da... Não, pior que não. Pensei que eu ia, mas não. Tchau. Tchau. Dois tempo sim. Tch. 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 Hmm. Corre aí. Fudeu? Ih, quebrei o puzzle. Que merda. Ai, acho que veio. Eu quebrei o puzzle sem querer. Não dá pra ter feito isso, não. Será que eu tô esquecendo de alguma coisa? Opa. Malabro bom. O morreu, não? Toma um foda-se, vem. Caramba. Eu tô achando que eu quebrei o puzzle. Matando os bichos que estavam aqui. Eu acho que eu tinha que trazer esse bagulho que tá ali pra cá. Putz, deixa eu... Vou ter que sair a entrada da merda da dungeon. Porra, isso do cacete que eu fiz. Minha vida também tá fudida. Deixa eu ir lá fora e voltar. Pô, que merda. Que gafe absurdo que eu cometi. Tá. Eu nem sei se essa porra me ataca. Eu nem desce se esse bicho me ataca. Tá. Estou. Estou. Nem sei se é isso mesmo, nem lembro se é isso mesmo, mas se for que bom, se for que merda Porra, não é diagonal não Eita Oh, peraí Morreu, pá, ok, aí tem isso aqui, tá, deixa eu chutar pra lá Deixa eu ver Preciso disso pra cá Só gemas? Bom, eu tenho quase certeza que eu pego o bastão de raios antes do boss Eu posso estar enganado pra caramba também, né Muito enganado Bom, tá o suficiente, não vou mover mais Tá, vamos pra lá agora Não Nossa, na linha Acho que esse aqui eles são meio doidões É isso que eles fazem Só que eles ficam parados por um tempinho É o suficiente pra arrebentar com a cara deles Olha o tal que tem aqui, né Aqui não Ah, olha só Vara do trovão Use para eletricotar inimigos e energizar as estruturas Isso aqui é bom Pena que não serve pra, pra, pra catar Eita Cara, quase que eu mato o cara Como que o inimigo que dá dano de raio Né Tá Vamos trazer as coisas que estão lá Pra cá Mais fácil do que eu ficar Tentando dar uma de De bonzão Tentar pegar a parada que eu não tô conseguindo Vai ter que tirar aqui também Vai ter Nenhum cacto fica pra trás Bem complicado alinhar essa Essa bodega aqui Tá Não era pra isso ter acontecido não Tá 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 Tô perto o suficiente Cara, vamos ficar empurrando aquela porra ali Enquanto eles giram Que nem o tom da casa própria Tudo bem Sem problema O problema é acertar O problema é acertar Eu não gosto de ficar usando o E pra puxar Muito chato isso Caraca Para de ficar enfiando essa porra na diagonal Cara Pra frente Porra Move um pouquinho o mouse E vai tudo pro cacete Porra Tá Eu acho que eu consigo meio virar aqui Desse jeito Que? Ah Velho Não Não consigo não Ai Vou passar Não era pra ter matado o cara Cara, mas tudo bem Mas que ele morreu Não há nada que eu possa fazer Agora na diagonal tu não bate né Seu arrombado Dá bastante dano Melhor ainda é quando Quando pega a melhoria disso aqui Que não gasta mais Energia Estamina Não sei exatamente o que que é Só pena que não funciona em outras coisas Tipo Ou bem que podia funcionar aqui né Onde é que você Pronto Matei Ué Não Ué Não era pra eu Abrir isso aqui Ué Eu não peguei a chave Não Não peguei a porra da chave Pera aí Eu não peguei a chave Será que a chave era pra abrir o baú Ah não Eu não peguei a chave nenhuma não Tem que interagir com a chave Burrão E eu não vi Chave quase do tamanho do personagem Eu simplesmente não vi O Nolice é um problema muito sério Bom Vou ficar aqui porque ele é perigoso Porra é essa Eu não lhe abriu ter sido tão difícil assim não Na primeira vez Caralho 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 Os bichos tudo insano Eles quieto Que doideira Caralho 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 Não lembro mesmo Que foi tão difícil não Caô Que não tem espaço no inventário Ah Nada disso Essas porra aqui Descarta O que mais Carvão Descarta Tem infinitos em casa Pô O bicho ainda dropou Duas poções Do trovão Concluiu a tumba Dá o selo Esse bitáculo de vida A meta de vida máxima Tá Tá bom Ah é Eu esqueci que ele espalhava Só não sei se ele vai Tipo assim Ah Acaba Acaba também né Acaba Rapaz Olha aqui Que creda P*** Bombado Curso Confere o dobro de itens Pega o pergaminho E ganha o XP em dobro Essas merda Tem onde botar Tá Tá meio de XP ainda Pera aí né Meu vô Aí tá aí né Meu vô Enviar o cofre Enviar o cofre O que mais Enviar o cofre Isso aí Enviar o cofre Enviar o cofre Não dá Isso aqui Enviar o cofre Isso aqui também Enviar o cofre Não dá Rapaz Enviar o cofre Acho que não dá pra Enviar o cofre Pimenta deve estar no cofre Isso aqui também deve estar no cofre Não, não, não Não tô no cofre Tá Tudo bem Isso aqui deve estar no cofre Isso aqui também está no cofre Isso aqui também está no cofre Isso aqui eu não sei se está no cofre Tá no cofre também Isso aqui talvez Também não Isso aqui não né Envia pro cofre Isso aqui eu sei que está no cofre Isso aqui eu sei que está no cofre Ah, absurdo isso Areia Não tem Isso aqui está no cofre Está no cofre Isso aqui também está no cofre Tá né Tá, tá, tá Mas Ao mesmo tempo não está Isso aqui está no cofre 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 justamente isso. Tudo fica no teu inventário, deixa eu ver aqui, vamos lá, técnicas, deixa eu ver aqui, forges espirituais, eu quero isso, para ter os orbes. Acertar, né? Só um pedaço de trigo difícil de acertar, tudo bem. Caralhinha, vê essa galinha. Ah, minhas coisas. Caraca, não acerta o porco. Porco não, galinha, galinha não, vaca. Falta só falar ovelha. Deixa eu ver, o que precisa para fazer uma forja? Tem tudo de magia, cristal e aço, até que é barato, né? Botar aqui, para passar por aqui. Deixa eu ver. Ah, é aqui que faz a melhoria, é a vara da tempestade. Precisa de anki submerso, acho que nunca encontrei essa merda. Né? É, zero de zero, âncora pelo menos tem bastante. Oba espiritual, fragmento de estrela, pigmento roxo. Nossa, pigmento roxo, jo? Porra, sério? A massa do vazio é aqui que faz. Acho que cinco crânios, dois eletrônicos, que absurdo. Pedra do vazio, isso aí é só no vazio. Sugado? Ah, o crânio grande. O crânio grande era aqui que fazia. Metade, faz 60. Faz tudo o que der. O que der não, né? Metade. Mas, por incrível que pareça, ainda é mais barato do que fazer as outras coisas. É sem noção a quantidade de coisa que tem que... Tem que ter pra... Ter certas... Certos itens. Roupa reais. Tipo, a roupa real é um absurdo isso aqui. A roupa real é um absurdo. Simplesmente um absurdo. Couro. Eu preciso de 30. Eu preciso de 30 crânios grandes. Eu não encontrei a capala, né? Eu não encontrei a capala. Hum... Não sei se eu... Onde eu encontro a capala. Ou se eu tenho que ir lá na dungeon dos esqueletos pra isso. Corteira grande. Mochila. Plástico. Esse bendito plástico maldito aí. E tem que ter roupa real pra fazer. É um absurdo. Absurdo isso. Absurdo. Sem noção essa merda. Tem que ter uma joia preciosa pra fazer a porra de um plástico. Nem que... Nem que precisar de ouro. Eu até entendi. Mas porra, as gemas preciosas é de quebrar. Caralho. Ah, o maluco me spawnou ali do nada. Não, isso aqui vai spawnar uma arrombada. É muito bom pra minerar isso aqui. Só que não do jeito que tá. Tem que levar em consideração também que é barulhento. Muito barulhento. Ah, a bota. Tá. Tá. Deve conseguir fazer a outra já também, né? Ou seja, duas capalas. Um pro amiguinho e uma pra mim. Aquele outro ali. Uma galinha. Dinheiro. Podia fazer mais um banco também, né? Mais alguns bancos. Um monte. Dois. Dois. Um monte. Dois. 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 agora tem peixe para dar e vender 17k bota de metal cria né basicamente de graça essa quantidade, olha o aço esse cristal já dá para fazer cria o arco é a melhor coisa que a gente tem no momento espada dourada o problema é que vai gastar couro o problema é nem o ouro, nem o ouro o carita do capiroto ainda tem que fazer eletrônico, quanto já tem tem 3 ali, mas quanto está produzindo? 5, caraca está esse tempo todo aqui e só fez fucking 5 droga, isso vai demorar muito agora o maior problema vai ser a paciência ter paciência com as coisas para serem feitas isso acho que se eu não me engano até eu consegui ter o azul, é o zina? agora não sei o que é bom, hoje o bagulho nuclear ainda está fazendo peixe então, vamos lá O arco ainda vai ser a melhor coisa Que a gente tem Ah, a bota Botas de metal Muito bom O arco Arco de cristal Joga mais dano em chefes Só tem mais um chefes se eu não me engano Ou dois Ah é, tem os monstros do vazio também Os monstros do vazio são diferenciados Quer dizer, mais ou menos São só umas cópias dos que tem aqui naturalmente Só que acho que são mais fortes Algo assim Ou são só iguais mesmo Não sei Não sei, não importa Uma hora a gente vai ter que ir pro vazio mesmo Pra conseguir os itens Arco do capirotesco 25 aços reais Cacete Caraca, mas ainda é fácil de fazer Se eu comparar com qualquer outra merda Ah, que porra Pior que eu preciso de aço real Pra fazer eletrônico Ah, sugado É em jogo Sugado Pada dourada Ah, aquele aí, vai Botas superiores Preciso dos crânios Preciso dos crânios Pra fazer essas paradinhas aqui 20 30 Preciso de 50 20 20 couros 30 couros O couro vai ficar Acabando Bem no finalzinho também Esse buff aqui Recurso de reduzir Metade Estruturas Realei múltiplos pontos De escavação instantaneamente Consegui o da ESC Merda Merda Tudo bem Ah, vamos lá Vamos cavar Pelo menos cavar não causa dano a esses bichinhos Bem que podia aparecer uma capala Qual foi, cara? Sai daqui Porra, refrentei um bicho 30 vezes do seu tamanho Tá de sacanagem com a minha cara? É muita coisa Esses bichinhos estão atrapalhando Queria ser Gato Mas estão atrapalhando Para de quebrar as coisas dos outros Arrombados Chatos Hoje é dano de ataque Não é problema não Não é problema não Obrigado por vir pra cá Bom, chifre de capiroto não vai faltar Chifre de dente Sei lá Isso não vai faltar Pelo menos isso Tá quebrando rapidão as pedras de obsidiana 19k Bastante dinheiro Eu vou tentar acumular mais ainda Pra poder Vou ter que esperar ainda Terminar de fazer Pra poder comprar mais ilhas Dos demônios Porque eu quero o bagulho de fogo Pra resolver o puzzle ali Dos braseiros Dos esqueletos Mas a gente vê isso aí No próximo episódio Ainda tem muita coisa pra fazer Muita coisa Mas bom Por enquanto é isso Então like, se inscreve Se você gostou Compartilha Ou dislike Caso não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau